Daqui a pouco tá começando o próximo mês. Ah, lembrando, tá? Uma coisa muito rápida aqui que eu acho que é bom a gente falar. Dia 1º de julho tá aberto de novo o retorno sem quarentena. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio, tá começando mais um vídeo novo pra você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pra você que tá aqui sempre. Obrigado pra você que dá like no canal, compartilha, isso é muito importante. Bom, hoje é domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre consulados, a gente vai falar sobre algumas situações de visto e etc, algumas dúvidas. porque a gente tinha combinado, né, que toda semana eu ia comentar com vocês a respeito dessas situações, porque são dúvidas recorrentes, então a gente resolveu colocar tudo num vídeo só. Bom, a primeira dúvida eu acho que vem é justamente sobre essa questão das negativas, né, o que tava acontecendo, o que tá acontecendo e o que anda acontecendo nos consulados. Existe muito terror de muitas pessoas que, na realidade, eu acho que não fazem o trabalho direito ou realmente trabalham de uma forma diferente do jeito que a gente trabalha e tem acontecido dessas pessoas falarem ai, tá acontecendo muito negativa, a gente tem tido muito problema por conta da questão dos solicitantes escolherem o curso de inglês e daí o curso de inglês tá sendo negado muito, 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 aí apresentam um quadro do USES que mostra a quantidade de brasileiros que solicitam o visto que isso é um absurdo, porque isso é muita, muita quantidade e por isso é negativa. Na realidade, existe sim uma correlação entre a quantidade de solicitação e a quantidade de negação, mas a porcentagem de negados continua sempre a mesma, é muito raro a gente ver um declínio de negatividade, de negação, na realidade, um declínio de negação e um aumento de positivação só porque eles estão mais bacaninhas com brasileiros e daí eles estão levando em consideração os números, não, tudo tem uma proporção. Se você for pegar aquele quadro que foi mostrado e que você tem acesso lá na página do USES, você vai ver que na questão de população, a Colômbia tem muito mais gente solicitando em relação, apesar do número ser muito menor do que o número de brasileiros, do que os brasileiros, a gente tem uma população imensa, então essa questão é muito, tanto que você vai ver que a China está lá em seu nome em terceiro lugar ou quarto lugar, mas assim, existe sim uma correlação por conta da quantidade da população, a quantidade de solicitações e muitas das solicitações que estão sendo negadas são justamente por conta de falta de vínculo, por conta de problemas no DS-160, por conta de problemas na linguagem corporal da pessoa, problemas na questão do nervosismo, etc. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tenham calma, mantenham a calma durante a entrevista, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil a gente não ficar olhando para a cabine à frente, eu sei que é muito difícil a gente tentar concentrar só naquilo que a gente foi fazer, mas de que adianta você pagar uma mentoria, você pagar uma empresa para te ajudar, você chega lá na hora, você se desmancha, deixa o seu sistema nervoso tomar conta e você na realidade faz tudo errado, aí não adianta nada. Então, o que eu tenho visto são pessoas que são negadas, primeiro, por, como é que eu posso dizer assim, não é incompetência ou falta inexperiência na realidade dos agentes consulares que chegaram para substituir os que estavam no Brasil e voltaram para cá, para os Estados Unidos, para tomar vacina e chegaram os que foram vacinados e que não tinham experiência. a gente tem tido relatos de clientes que falam assim, nossa, o tempo todo a pessoa pedia desculpa, pedia para ter calma, dizia que era realmente inexperiente, que estava ali fazendo isso pela primeira vez e pedia na realidade essa calma, então a gente sabe que existe esse ponto. O segundo ponto é a questão da falta de convergência de informações, no DS está uma coisa, na entrevista a pessoa vai e fala outra, por isso que é importante você fazer um treinamento para você fazer a sua entrevista, isso tem acontecido e tem sido muito constante, às vezes o agente consular faz algumas perguntas que não estão no seu DS-160, mas estão no seu processo e aí é importante você responder aquilo corretamente, então isso tem acontecido muito. E a terceira é justamente a questão do sistema nervoso, as pessoas ficam nervosas demais, não conseguem responder aquilo que foi treinado, aquilo que ela aprendeu a usar, porque a gente não passa a resposta, quando a gente fizer uma pergunta dessa você vai responder isso, não, a gente sugere, olha, a resposta para essa pergunta é melhor isso aqui. Eu vi um treinamento de um dos nossos clientes que ele fez com o corpo de recepção de estudantes, corpo de recepção de estudantes internacionais de uma faculdade, eles fazem o treinamento com o solicitante que vai fazer o MBA, que vai fazer doutorado, enfim, eles fazem esse treinamento também. A mulher é uma grossa, se eu pudesse reproduzir aqui, eu reproduziria, mas eu não vou fazer isso, porque foi uma conversa bem confidencial, mas eu vi a forma como essa mulher estava treinando de uma maneira grossa, estúpida, então assim, a forma como a gente faz é uma forma extremamente para a pessoa se lembrar durante a entrevista. Vamos para a próxima notícia, que eu acho que é o seguinte, é bom a gente saber que, bom, sabendo dessa situação das negativas, não se deixe levar, pare com essa história de que estão negando mais estudante de inglês do que estudante de college, blá blá blá, não, não tem isso, é a mesma coisa, vale para todo mundo. Mito, qual é o melhor consulado? Não tem. O que existe é, uma coisa que eu já falei aqui no outro vídeo, é que Brasília, por exemplo, só tem duas posições que estão sendo usadas para a entrevista, então somente duas posições você tem menos chance, se você for negado, você vai, de novo, vai ser só com uma outra pessoa, né, ou de repente são quatro pessoas fazendo, que se revezam de duas em duas, a gente não sabe como é que isso funciona, mas a gente sabe que são duas posições. Isso realmente é algo que preocupa, porém, não existe aquela, ai, o índice de aprovação em Porto Alegre é melhor do que o índice de aprovação em Brasília, não, não tem nada disso, isso é mentira também, não existe essa situação para a gente falar que isso é melhor do que isso. Não, você tem que fazer onde você achar mais a vontade para fazer, onde é mais perto, onde é mais econômico para você, e você não vai gerar tanta dúvida se você mora, por exemplo, em São Paulo vai fazer em Porto Alegre, a gente teve casos, por exemplo, de pessoas que não tinham datas em São Paulo para o Casme, mas fizeram o Casme no Rio e depois foram fazer a entrevista em São Paulo, isso é possível também, só para avisar, dá para fazer isso, mas é um pouco mais complicado, mas existe a possibilidade, né, então parem com isso, não existe esse mito todo a respeito dessa situação. Redes sociais, muita gente tem perguntado, Paulo, mas eles estão olhando as redes sociais? Sim, eles estão olhando as redes sociais. O que eu faço nas minhas redes sociais? Não apague suas redes sociais. Apague sim algumas postagens que você fez, se por um acaso vai te entregar alguns desejos que você tem de fazer aqui, que na realidade é único e exclusivamente um desejo teu, de uma responsabilidade tua, a gente não incentiva absolutamente nada disso, tanto que a gente já teve muito cliente que veio perguntar, ah, Paulo, então quando eu chegar aí você vai me arrumar um emprego? Não, isso é um outro Paulo que faz, não sou eu, outros youtubers que fazem, eu não faço esse tipo de coisa, não vendo esse tipo de serviço, né, e eu acho que cada um tem que entender e assumir a responsabilidade pra si desses atos. Então, assim, entenda, eles procuram nas redes sociais, eles procuram no Google o seu nome. Se vai influenciar um caso seu na justiça comum, a gente não sabe como que isso pesa pra quem tá fazendo a pesquisa, mas pesquise o seu nome antes de você fazer a sua entrevista, é muito importante você fazer essa pesquisa pra você saber exatamente se for questionado de algumas dessas coisas que estão ali, pra você ter a resposta na ponta da língua, né, isso é muito, muito básico e muito importante. Então, assim, eles estão, sim, olhando as redes sociais. Quem não deve não teme, simples assim, bola pra frente. Documentação. Muita gente tá perguntando a respeito da documentação, sobre a questão da comprovação de renda. A dúvida maior é sobre eu levo o meu extrato que eu apresentei lá atrás pra comprovar o meu I-20, ou eu tenho que tirar um extrato novo? São duas situações completamente diferentes. O que você levou pra comprovar o seu I-20, que de repente foi lá atrás mesmo, dois anos, porque tem muita gente que tá com o I-20 renovando por conta da pandemia, um ano, um ano e meio atrás, né, quase dois anos, muita gente já. Você tem que pensar exatamente. O ideal é você mostrar um extrato novo, se você for levar. Vamos ser coerentes nessa situação. E se você vai levar o imposto de renda, é o último imposto de renda. Se você vai levar um extrato pra mostrar a sua comprovação de renda que está no seu 10-160, são os três últimos antes da sua entrevista. Isso é muito importante você saber que essa documentação, ela pode ser checada ou não pelo agente consular. E muita gente, às vezes eles não pedem, às vezes eles não aceitam. Porque o que a gente orienta sempre é pra pessoa que vai fazer a entrevista, pra ela oferecer. Existe um timing na entrevista, eu deixo isso muito claro quando a gente vai fazer o treinamento, que esse timing é algo que você, como um solicitante proativo, você vai oferecer. Agora, se o agente consular vai aceitar ou não, é o problema dele. Mas você nunca vai poder sair da sua entrevista, se você foi negado, e falar assim, Puxa, eles não me pediram nada. Não, eles não quiseram ver a sua documentação. Aí é diferente, porque você ofereceu. Agora você fala assim, eles não me pediram nada. Mas você ofereceu o seu documento? Você ofereceu o seu imposto de renda? Não. Então, lembre-se, sempre o mais atualizado é melhor. E pra quem vai levar só o extrato bancário pra comprovação, não esqueça de marcar os créditos na sua conta. Faz a impressão do seu extrato bancário, marca com uma canetinha de marca-texto. Todos os créditos, eles não estão interessados no seu débito. No que você gastou, com o que você gastou. Eles não vão olhar isso. Ah, Paulo, mas olha só o sigilo bancário. A partir daquele momento que eles estão pedindo a comprovação e você está levando, você está autorizando que eles olhem aquilo. Então, não existe nenhum problema com essa questão de sigilo bancário. Também não existe aquela situação, ai, porque eu não levei, levei só o meu imposto de renda, eles vão entrar na minha conta. Não, eles não vão entrar na sua conta. E sim, impera o sigilo bancário. Isso realmente não existe. Então, dá pra ficar um pouco mais tranquilo, porque existem regras que as pessoas precisam seguir, como você também precisa seguir regras. Dica de ouro, chegue sempre 15 minutos antes do seu horário. Pra você não ter problema lá no consulado, é muito importante isso, porque demonstra uma situação de disciplina e também você não vai perder o seu horário. Você não quer perder. Lembrando que são só 15 minutos. Eles falam, ah, meia hora. Mas 15 minutos de atraso ainda é tolerável, né? Mas é melhor não atrasar, chegar sempre no horário, não leve o seu celular, não leve nada de eletrônico. Relógio também, que é smart, também não pode. Você tem que deixar guardado. Na maioria dos consulados tem sim o seu guarda-volumes e tudo isso você já sabe, decora e salteado, porque você acompanha a gente aqui no canal. Então, não esquece de dar like, não esquece de ativar o sininho das notificações também, porque tem vídeo todo dia. E você que aceitou o convite do YouTube e do Google pra assistir o nosso conteúdo, muito obrigado por você ter chegado, ter ficado, ter compartilhado. E comenta aqui embaixo, não esquece de dar o like e assina o canal, já que você curtiu. Tem vídeo novo todo dia, a gente faz pra você com muito carinho, com conteúdo sempre muito bacaninha, tá bom? A gente tá preparando uma live pra falar a respeito da Mila, que é a escola de lá de Orlando e de Miami. Então, assim que tiver com tudo organizado, a gente vai soltar as chamadas pra vocês poderem participar já mandando as suas perguntas. E durante a live você vai poder fazer perguntas também a respeito da instituição e conversar diretamente com o time da Mila. Se você já quer antecipar, tá aqui embaixo na descrição pra você poder falar com eles via WhatsApp. Se você não baixou ainda o aplicativo da Nomad, baixe agora, porque você viu que tá, graças a Deus, numa queda. Faz tempo que a gente não viu uma queda assim. Quem já tá com a Nomad instalada e funcionando, já recebeu seu cashback já de volta, então, seus 10 dólares. Então, aproveita agora que você vai ter chance de usar o dólar comercial, esse que aparece na televisão, na sua transferência do Brasil pros Estados Unidos, pagando só 1.1% de IOF e 2% de taxa de serviço. É uma má mata. Você não precisa pagar nada pra abrir sua conta, você não precisa pagar nada pra manter sua conta lá. Eu acho que é uma grande dica. Muita gente fala assim, ai, Paulo, não aguento mais a Nomad, porque você fala demais. Então, vai lá e abre, já abre a sua conta, que daí pronto. Você vai ver o quanto é legal a gente falar de uma coisa que realmente é boa. Pode ter certeza disso. Tem novidades por aí, pode ter certeza. A gente vai estar sempre falando pra você aqui das coisas boas, às vezes das coisas ruins. É assim que funciona. Eu espero que você tenha uma excelente semana. Daqui a pouco tá começando o próximo mês. Ah, lembrando, tá? Uma coisa muito rápida aqui, que eu acho que é bom a gente falar. Dia 1º de julho tá aberto de novo o retorno sem quarentena pros estudantes, tá? Não tem nada a ver com o visto de turismo. Não, é só estudante que tem o I-20 válido pra começar 30 dias depois da data da viagem. Então, fique ligado nessa história. Por isso que eles aumentaram a quantidade de voos e estão chamando os funcionários de volta. Não existe nada, nada, nada certo pra quem tava achando que existia a possibilidade de reabertura do dia 1º de julho, que eu até imaginei nessa situação, enfim, que poderia acontecer. Foi uma especulação que eu participei também, mas eu já digo pra vocês que não existe nada oficial. Continua tudo como antes, infelizmente. Beijo do seu coração. Fique bem, que tenha uma ótima semana. Mentaliza coisas positivas, você sabe que vai tudo dar certo. E vambora botar vacina no braço, que é esse vídeo que é muito valeu. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto